Eu não me escolheria, quer dizer, ninguém me chamou para fazer o que eu estava numa reunião na MGM, a MGM tinha trocado, tinha saído um grupo de pessoas e entrado o outro, e eles estavam chamando vários cineastas para conversar, eles me chamaram para conversar lá e me mostraram vários projetos que eu tive que eles tinham, e durante a reunião com dois executivos da empresa, todos os projetos que eles me apresentavam eu não me interessava em fazer, mas atrás de um dos executivos tinha um pôster do Robocop, e eu olhava aquele pôster, eu ouvia o projeto, olhava aquele pôster, eu ouvia o projeto, e no final da reunião eu falei, galera, vamos fazer aquele ali, que está atrás de vocês, aí eles olhavam para trás, olhavam para mim, olhavam para ver se eu estava sério, e dois dias depois, aí me perguntaram, qual é a ideia, por que vocês querem fazer esse filme, eu falei, eu acho que eu consigo fazer um filme sobre a política dos drones, do uso dessas aeronaves não tripuladas, e da sequência de substituição de soldados por robôs, e o impacto que isso pode ter, é, uma geopolítica mesmo, fazer um filme com conteúdo, em vez de fazer um filme só de entretenimento, e aí dois dias depois eles me ligaram, ligaram com o meu agente dos Estados Unidos, ele me ligou e falou, olha, eu não sei o que você falou lá naquela reunião, mas eles estão chamando você para fazer o Robocop, e aqui estamos mais. O que é oi? Tim, Tim e Anton I, e os pessoas envolvidos na primeira batman, baseado na Frank Miller, em Frank Miller, o The Dark Knight, quando você criou aquele azul e aquele azul, aquele azul e aquele azul e aquele azul e aquele azul, aquele azul e aquele azul, aquele azul e aquele azul e aquele ... e a grande coisa quando a primeira batman chegou, é que é tão dark, e o que eles O que você conhece o que você conhece, era fisicamente dark, e tinha um undertone, um fenomenal, que era sempre lá, eu acho. E então, eu diria que Sellers sabia isso, mas esteticamente, eu acho que... E é uma coisa muito legal. Sellers era um badmão fan. Souther era um badmão. Isso é um badmão. Isso é um badmão. Eu não acho que a violência, ou o sexo, por exemplo, num filme, seja um valor em si. Ah, porque um filme é muito violento, ele é melhor. Isso é uma besteira. Eu acho que o nível de violência e o nível de sexo, ou de qualquer coisa que você mostre num filme, tem que ser coerente com a lógica interna do filme, com o que o filme quer falar. Então, se eu vou filmar Lara de Mecânico, eu tenho que ter violência explícita. Se eu vou fazer o Tropa de Elite, um, eu necessito mostrar a violência. Pro filme que eu fiz, que é um filme que é o Robocop que me deu a fazer, que é essencialmente. Por um lado, ele fala sobre a política do uso da automação da violência. Quando você substitui soldados por robôs, por exemplo, por que que os Estados Unidos saíram do Iraque ou do Vietnã? Porque soldados estavam morrendo. Americanos. Se você tirava os soldados e botava robôs, o que que acontece? Isso é uma questão séria. Pra falar sobre essa questão, não precisa explodir um cérebro na frente da câmera. A outra coisa que eu queria fazer era discutir a diferença entre homem e máquina. No dia que a tecnologia vai chegando próximo e as máquinas começam a conseguir fazer o que a gente faz, essa questão teórica da filosofia, o que que define a gente como ser humano, vai virando concreto. E esse personagem do Robocop, que é meio homem e meio máquina, se presta a debater isso. Então eu criei um personagem que tem um dilema existencial. Ele acorda totalmente consciente e o cara diz, você virou um robô e ele tem que... Será que vale a pena viver assim e tal? Pra falar sobre essas duas coisas, essas coisas essenciais do filme, eu não precisava fazer violência explícita. Não fazer sentido nesse filme. Sobre a mão do Robocop, a premissa do nosso filme é que os Estados Unidos tomam uma posição com relação ao uso de robôs. Os robôs americanos são utilizados fora dos Estados Unidos. Falei marcar uma pessoa inteira, mas nos Estados Unidos não pode robô. Essa é a premissa do filme. Vai acontecer alguma coisa parecida com isso. Então pra conseguir colocar o Robocop na rua, eles tem que mentir que o Robocop é um homem. Tem um homem dentro da máquina, pra não quebrar a lei. E eles deixaram a mão direita do Robocop porque uma das coisas que define você como um ser humano é que quando você encontra outro cara, você cumprimenta ele com o seu nome. Então era uma maneira de maquiar a humanidade do Robocop. Meu agentes primeiro me disseram que havia um Robocop remake em Máquins. E eu disseram que eu poderia ver isso em teatres, mas não acho que é um bom fit para mim. E então eles disseram que José ia fazer isso. E isso mudou tudo. Porque eu já tinha visto o Bus 174 e o Tropa de Elite 1 e 2. Eu já tinha visto eles em teatres em Suíde. E eu considero ele um dos mais interessantes do mundo. E isso mudou a ideia do que poderia ser. Eu acho que há muitos ruins remakes e muitos ruins remakes sendo feitos por razões ruins. Para que você explora uma base existente para fazer um pouco mais rápido. Mas quando um diretor de José, todos os filmes que tem visto ele sempre tem um forte político e social ponto de vista. Quando um diretor de José takes um conceito como Robocop, você sabe que ele vai ter uma interessante e original ideia. E um real reason por que ele vai querer fazer um remame. Então, para mim, foi um interesse para mim. Eu meiai que ele sabia quem eu era, e que ele queria se sentar com mim. Eu estava muito honrado por isso. Eu, quando fui fazer o filme, eu estou desde o ônibus 1974, não tenho agentes nos Estados Unidos. E já fiz vários filmes nos Estados Unidos. Inclusive, na minha carreira de documentalista, por exemplo, eu fiz um filme chamado Os Pataleiros com a National Geographic. Os Caboelos, o diretor era um diretor em inglês. E a HBO sempre participou do ônibus 1974. Meus filmes sempre foram brasileiros e americanos desde o começo. Não teve para mim essa coisa aqui. Fiz filme no Brasil e aí fui para os Estados Unidos. Então, eu sempre ia para Nova York, que era onde era a meca dos documentários e tal. E quando eu fiz o Drop Album 2, eu comecei a ir mais para Nova York e comecei a conversar sobre projetos com estúdios. Ao longo de vários anos, desde aquela época, mais de dez anos que eu vou e volto e discuto fazer filmes e tal. E eu sempre tive na minha cabeça que eu não vou fazer qualquer filme em qualquer situação. Eu não estou desesperado por fazer um filme em Hollywood. E eu vou fazer um filme que me interesse, se me interessar. E eu, logo de cara, falei para a NGM. Olha, se eu vou fazer esse filme, você quer fazer um filme? Ele é um filme político e eu preciso ter o meu fotógrafo, o meu montador e o meu compositor. Que a última vez que eu olhei estava sentado ali. Ela estava aí. Pelo João, vocês devem entrevistar ele. Vixe aí. Aquele rapaz ficou vermelho. Aí... Ele já é vermelho. Aí... Aí eu falei para o estúdio. Falei, olha, eu preciso ter a minha equipe, senão eu vou chegar aqui e vai ter um rodógrafo que eu nunca vi. Um rodador que eu não conheço. Eu vou ficar um peixe para dar água. E eu aprendi a fazer filme de um jeito. Com uma sopa cultural brasileira. É... Com pessoas... Com brasileiros. Eu quero trazer a minha galera. E isso teve uma consequência. A consequência era, a gente chegava no sete. Chegava lá, olhava para os atores e começava a blocar a cena. Eu vou mandar daqui para cá. O Michael vai mandar daqui para lá e tal. Câmera vai fazer assim. Vai ter um carrinho que vai se aproximar. Vamos botar uma lente... Sei lá. Vamos botar uma 19. Aí o Lula falava, não. Vamos olhar aqui. Vamos botar 21. Aí o Dani, o Rezende, que estava no sete, falava, pô, mas a gente tem a última cena. A gente terminou fechada. Vamos começar com a forma aberta. Tinha uma conversa. E essa conversa em português. Quando eu terminava a conversa, eu falava, ok, vamos filmar. Aí a gente olhava, tinha 100 pessoas olhando e não sabia. Teve essa consequência. Foi engraçado. No terceiro dia, o assistente de direção veio com um livro. Como aprender o português em uma semana.